Jogos de Playstation 4 e Xbox One em mídia física pelo melhor preço do mercado é na Game Next. Eu vou vir aqui no C, cara. Aqui nesse cantinho? Deixa eu pensar como. Os caras vão direto nos... Tipo, sempre no... Primeiro, vamos vindo aqui por trás, pra ninguém spotar a gente. Isso, ó. Vou vir por aqui e vou fazer... Daí aqui eu faço um quase 90 graus, aqui uns 70 graus em direção a essa ilha aqui, tá? Que daí a gente consegue cuidar do C e também atacar quem tá vindo dessa direção, do B aqui, ó. Entendeu? Ou daqui. Quem tá vindo daqui do spawn deles ou quem tá vindo do B pra pegar o C, por exemplo. Sei lá, essa vai ser a minha tática. Deixa eu frear um pouco, esperar uns carinha virem comigo aqui, senão ferrou, né? Sempre que você for jogar, não sei. Bom, eu falo porque é o meu estilo de jogo. Eu sempre jogo muito usando o mapa tático, cara. É muito melhor. Você tem uma visão muito melhor do mapa. Aí na hora do combate você troca pro mapa de combate mesmo ali e tal. First person ali mesmo pra... Pra atacar seu inimigo, tá? Vamos lá. Tá indo. Vamos indo de boa aí, tranquilo. Deixa eu ver. Os amigos tão ali, ó. Todo mundo juntinho. Tá dando alto os avisos de lag ali, ó. Vai pra 200 milissegundos do nada, às vezes, cara. É. Bom, não dá pra falar muita coisa. O servidor é de... É um Open Beta, né, cara? Não é uma versão oficial ainda. E tá bem no começo do Open Beta, né? Então, é natural que... Que dê esses... Esses pequenos lags, às vezes. Diferentemente do World of Tanks, que já tá aberto há tanto tempo. Vamos, filhos. Pera a tábua aí, cara. Ó, esse aqui se fodeu, cara, ó. Foi lá pegar o B sozinho? Dá nisso aí. Ó, esse cara aqui já explotou esse inimigo. Já tão se atirando aqui. Ó, tá vendo? Vamos ver se eu tenho alcance. É, ainda não tenho. Tô de boa. Eu só vou... Eu vou fazer exatamente isso. Eu só vou virar. Eu poderia... Se eu tivesse mais afobado... Eu poderia virar aqui já em direção a eles. Não vou fazer isso, cara. Tá? Deixa eu ver o que que é, ó. É um navio grande. Eu vou... Vou realmente fazer isso. Eu vou continuar a minha tática aqui. Vindo por aqui e vindo... Aqui na frente do C daí. Pra proteger essa região do B e do C aqui. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Vai encher de gente aqui, ó. Esse animal já travou aqui. E está morto, provavelmente. Vai morrer. Se não está morto, vai morrer. Meus amigos vão dar conta dele. Olha só. Chuva de chumbo, cara. Tá, Marco. Você está jogando só pra você. Não está jogando pelo time, não. Essa minha tática aqui vai ajudar mais o time do que se eu atacar esses caras aqui agora. Pelo menos é o que eu pretendo aqui na minha cabeça. Ó, está vendo aqui? Veio o tiro daqui, ó. O cara que atirou... Aqui. Ele está vendo e... Ah, tá. Ele está atirando na... Nos aviões aqui. Entendi, entendi. Mas o nosso avião ainda não viu ele. Que estranho. Vamos. Agora já dá pra vir. E é todo ainda por cima. Vamos aí. Agora a gente tem que voltar pra cá porque vai começar... Eu vou começar a me aproximar dos inimigos. Arrebenta esse cara aí, cara. Arrebenta esse cara. Ah lá. Ô, louco. Pam, 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 pam. Pega. Eita. Na cabeça do cozinheiro do navio. Olha lá. Falei pra você? Olha aqui onde que está o cara. Exatamente o que eu falei, cara. Estão vindo ali da região do B ali pra... Ah, explodiram. Agora vamos cuidar da frente, né, cara? Se não, já viu. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui dá, ó. Deixa eu frear. Esse cara aqui é complicado, cara. É um... Iowin. E é complicado lutar contra ele. Eu não tenho... Tanto level assim. Tem que botar fogo nele logo, bicho. Aqui, ó. Botei fogo. Vamos, carrega. Desistir daquele lá, cara. Não, isso. Pode ir pra frente. Cadê aquele cara? A equipe de inimigo está pegando a linha. Vamos começar a pegar esse aqui também. Aí, para aí. Aqui dá pra ficar um tempinho capturando. Deixa eu ver aqui, pera aí. Tá, ele tá aqui, né? Tá aqui esse cara. Aqui ele não me pega. Aí, pegamos C. Agora eu vou... Vamos começar a virar. E vim pra cá, ó. Tá. Vamos lá. Só esperar dar espaço aí. Na verdade... Ah, pode vir aqui. A gente tá ganhando agora, filho. Mais um pouco. Mais um pouco. Não se afobe. Mais um pouco. Não se afobe. Ah, é. Ah, não deu. Se eu atirasse, eu ia perder o tiro de qualquer jeito. Não ia acertar ele. Our team is taking the lead. Tá, agora vamos indo... Olha os lag nervosos que tá dando, cara. Vamos lá pro B. E aqui eu não matei ninguém ainda, hein. Também, ó. O cara aqui já levou três. O outro já levou dois. Já foi metade do time. Blockmaster. Cleveland. Aquele navio este. É grandinho. Deixa eu pensar. Porque a gente pode capturar, mas também a gente pode ajudar a eliminar os inimigos aí, né? Vamos vindo aqui. Autopilot mode enabled. Autopilot mode enabled. Vamos lá. É isso aí. É a estratégia de todo mundo. Bom, funcionou, cara. Defender o C aqui foi a melhor coisa. Porque, olha... Sempre faça isso nesse mapa. Os caras sempre vão chegar direto no B, cara. Os teus inimigos. Vai pro A e vai pro C. Deixa que os caras vão pro B. Tá? Você vai pro A, vai pro B. Fica nos cantos do A e do C, aliás. É sucesso, cara. Porque, olha... 70% do time inimigo vai lá no B, cara. Eles vão capturar o B. Deixa que eles capturem o B. Mas enquanto você tá capturando o A aqui, você já tá spotando eles e dando danos neles aqui no B. Você me entende? Agora deixa eu parar de falar aqui, senão... Ih! Ah, tá ali. Beleza. Ele tá dando a volta por lá também. Quem que eles estão se trocando aqui, tiro, cara? Ah, tá. Aqui é a trocação, ó. Tá entre esses caras, tá. Bom, eu tô indo pro B. C. Ah, nem adiantou. Eu ia falar que se... Se o cara não matasse aquele cara, eu ia chegar no B e dar a volta por trás da montanha e pegar ele por trás, ali. Tá bom. Já vamos capturar uma aí, tá ótimo. Back to Port. Beleza, então, galera. Essa foi mais uma gameplay aí do Jogando Muito no World of Warships. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu like e inscreva-se aí no canal, tá bom? E é isso aí. Valeu! E aquele abraço. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.